oi gente do galerinha do youtube tudo bem com vocês então eu sou a ana clara essa aqui minha mãe julia e aqui tá fazendo cocô e é aninha aninha sai daí já acabei mesmo oi gente hoje vai sair a gente como a gente fez no capítulo anterior a gente foi morar aqui até que mora tempão então a gente vai ter que sair daqui mesmo gente a gente vai sair daqui a gente não pode gravar pra vocês tchau